Boa noite pessoal, avisando para que o pessoal economize água, as águas que estiverem em reservatório na caixa, porque a chuva de hoje à noite já romperam a adutora da captação e eu tive agora aqui no centro da cidade também, ali na galeria da 25, na Juscelino Kubitschek também rompeu a adutora e com certeza deve ter mais adutora rompida por aí. Então peço a população que economize água, porque já está fechado o sistema de água para a rua e amanhã a gente não sabe que horas vai conseguir restabelecer. Logo pela manhã, na hora que a água baixar, estaremos trabalhando para logo mais estarmos mandando água para a rua de novo, tá? Agradeço a compreensão de todos. Boa noite.